Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje damos início ao especial sobre chantilly e chantininho aqui no canal. Trouxe pra vocês o meu chantininho que eu estou utilizando atualmente e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu tenho outras versões de chantininho aqui no canal, mas essa é a que eu estou utilizando atualmente, tá bom? Teremos mais vídeos sobre esse tema, chantilly e chantininho. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Então vamos começar pessoal, aqui eu tenho chantilly, 400 ml de chantilly super gelado. O ponto principal é a temperatura do chantilly, eles tem que estar super gelado. Então eu recomendo que você sempre coloque na geladeira bem antes de utilizar, tipo uns 2, 3 dias antes. Aqui eu tenho o meu leite em pó, 3 colheres de sopa, colher medidora para 400 ml de chantilly. Aqui eu estou utilizando o leite ninho integral, tá bom? Então 3 colheres de sopa, colher medidora. Mas você pode utilizar aí o leite em pó da sua preferência. E aqui eu tenho o meu leite condensado. Eu vou utilizar 3 colheres de leite condensado nessa receitinha. Então a gente vai começar na batedeira batendo apenas o chantilly com o leite em pó. Então eu vou colocar todo o meu chantilly super gelado. Se na sua região estiver muito quente, leva ele no congelador aí por uns 15, 20 minutinhos antes de bater. Mas é muito importante ele ficar no mínimo 12 horas na geladeira antes de utilizar, tá bom? Então eu coloquei o meu leite em pó, daí agora eu vou começar a bater na batedeira. O leite condensado eu vou acrescentar depois. Eu já vou explicar o porquê. A minha batedeira, ela é uma batedeira planetária. Ela tem 5 velocidades, mas você pode trabalhar com esse chantilly também na batedeira simples, comum. Dá super certo também. Então eu começo batendo em velocidade mínima para incorporar esse leite em pó ali no meu chantilly. A batedeira, pessoal, ela vai influenciar assim um pouquinho aí na produção do seu chantilly. Porque quanto mais rápido esse chantilly bater, melhor. Se demorar muito para bater, o chantilly vai acabar esquentando. Então pode ser que ele não chegue no ponto aí desejado. Então eu bati alguns segundinhos ali em velocidade mínima. Daí eu vou aumentando aos poucos. Como eu disse, minha batedeira tem 5 velocidades. Mas nunca eu chego na quinta, tá bom? Eu sempre fico ali na quarta, na velocidade 4, né? Então eu vou aumentando gradativamente. Coloco no 2, quando começa a incorporar eu vou aumentando para o 3 e finalizo no 4. Se a sua batedeira tiver mais velocidades, eu não recomendo que você bata em velocidade máxima, tá bom? Que nem eu tenho outra planetária que vai até 8 ou 10 velocidades, não lembro. Que é a minha batedeira da Filco. Mas eu sempre fico ali entre as 6 e as 7 no máximo. Então conforme ele vai ganhando ali, ele vai encorpando, né? A gente vai aumentando. A gente não pode bater de início em velocidade muito alta, senão a gente não vai ganhar volume nesse chantilly. Então a gente tem que ir batendo aos poucos para ganhar o volume que a marca mesmo fala que rende, ok? Então uma dica muito importante é ir batendo aos pouquinhos. Vai dar 1, 2, 3 e assim por diante. Aproximei um pouquinho agora e já dá para ver que ele já está ficando firme. E assim pessoal, não tenho tempo exato falar para vocês, ó, bate 10 minutinhos que vai ficar perfeito. Não, depende muito de cada batedeira, da temperatura do chantilly, tá bom? Então tem que levar tudo em consideração. A minha batedeira às vezes leva 3 minutinhos, tem vez que é 5 minutinhos. Então depende muito também do clima e tudo mais. Então aqui, ó, já estou chegando no meu ponto, que é aquele ponto que faz o buraco no meio. Essa minha batedeira, ela faz o buraco no meio também, assim como aquela batedeira que tem o globo, né? O fuê. Então já dá para ver ali, ó, que ele já está chegando no ponto, já fez o buraco, chegou no meu ponto perfeito. Eu vou parar a batedeira para vocês verem, mas ali já dá para visualizar bem que formou o buraco. O chantilly, o chantilly, o grudou ali no meu garfo da batedeira e ficou um buraco ali no centro da meu bol. Então aqui, o meu chantilly, a primeira parte já está pronta. Então eu vou retirar todo o excesso aqui do meu garfo, vou colocar aqui no meu recipiente e mostrar para vocês. Ele está no ponto super firme, que ele não cai da espátula de forma alguma, mas ele ainda está um pouquinho poroso. Como eu não acrescentei o leite condensado no início da receita, eu vou acrescentar ele agora. Estou gostando bastante de fazer dessa forma para não perder o ponto do chantilly. Porque se a gente coloca o leite condensado para bater e depois precisa de mais leite condensado para hidratar ele, pode ser que você perca aí o ponto com mais facilidade. Então aqui eu vou utilizar três colheres de sopa. Essa colher que a gente usa para comer normal, não é colher medidora. E como aqui na minha cidade está quente, então o meu leite condensado está gelado. Outra dica importante, se estiver quente na sua região, use o leite condensado gelado também. Caso contrário, se estiver em uma temperatura agradável, se estiver frio, pode utilizar o leite condensado na temperatura ambiente. Então agora é só misturar muito bem. E como eu disse, como eu não acrescentei o leite condensado antes, esse próprio leite condensado da minha receita vai hidratar o meu chantilly. Para deixar no ponto aí, para eu trabalhar com o bico, aplicar no bolo. Só para trabalhar com espátula de textura, que eu gosto de deixar ele mais molinho. Mas eu vou trazer outro vídeo aí em breve, mostrando, texturizando ele para a espátula, ok? Então eu vou mostrar de pertinho para vocês, olha a textura dele. Já está bem lisinho, já dá para trabalhar com ele. Eu vou mostrar aqui trabalhando com o bico para vocês. E esse é o ponto que eu sempre deixo o meu chantilly aí, para começar a utilizar. Então aqui é a receita básica do meu chantilly. Não mostrei hidratando nem nada, tá bom pessoal? É apenas a minha receita. Chantilly, leite em pó e o leite condensado. Essa é a nova forma que eu estou gostando de preparar o meu chantilly e tem ficado perfeito. Olha aqui ó, sem hidratar, somente coloquei o leite condensado ali no finalzinho da receita. Ele já está nesse ponto perfeito para bico desconfeitar. Então eu gostei bastante. Você consegue até alisar o seu bolo, mas pode ser que você tenha um pouquinho mais de dificuldade para deixar ele bem lisinho, bem bonitinho, que nem quando ele fica mais texturizado. Fiquem ligadinhos que em breve eu vou soltar para vocês texturizando ele, contando algumas dicas, alguns segredos para vocês utilizarem aí no chantilly de vocês, tá bom? Então o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, tá? A sugestão de vídeo também. Então o vídeo foi esse. Um beijo e até o próximo vídeo.